Alô, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Futuro policial militar do Amapá, seja muito bem-vindo. Como é que vai? Com você, o professor Rafael Pinho, seu professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui da loja do Concurseiro. Seja muito bem-vindo. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu trouxe uma lista bacana para a gente poder comentar a respeito de crimes contra o patrimônio. Então, vem comigo, bora tirar as dúvidas, bora esclarecer o que precisa ser esclarecido e sinta-se à vontade para questionar aí nos comentários, para questionar da forma que você entender melhor, pedir explicação. O meu papel aqui é te ajudar, é fazer com que você alcance, de fato, o seu objetivo pretendido. Tá bom? Então, veja só, a nossa primeira questão, muito simplória até, muito objetiva, diz assim, acerca do furto. Poxa, se eu for para uma prova de Direito Penal, independentemente do concurso, tá? Uma prova de Direito Penal, sem saber minimamente o que é um furto, eu não estudei Direito Penal. Então, veja, ele diz assim, em caso de furto de objeto de pequeno valor, é facultada ao juiz a aplicação de somente a pena de multa, desde que o réu seja primário, sendo esse requisito subjetivo aferido suficientemente pela simples folha de antecedentes criminais do réu. Veja, é uma questão simples, como eu já disse, é uma questão objetiva, mas que demanda um conhecimento aprofundado. Não adianta nós falarmos assim, ah, é uma questão que está difícil demais, é uma questão que está além do entendimento, é uma questão que está muito além de uma prova de polícia militar, porque isso hoje em dia não existe mais, meu amigo. A gente tem que estudar, a gente tem que preparar da concorrência hoje de estar cada vez mais capacitada. Então, você tem que estudar. Veja, essa questão aqui, ela encontra-se correta. Se você tem um mínimo de conhecimento dentro do Direito Penal, sem nenhum amparo jurídico, sem nenhum entendimento simulado, uma jurisprudência, até mesmo a leitura da lei propriamente dita, você consegue resolver essa questão. Veja, lendo com calma, você consegue resolver várias questões de Direito Penal. Não adianta você querer ler toda a questão para depois pensar sobre o que você leu. Faça análise de forma pausada, de forma pontual. Há exemplo, em caso de furto de objeto de pequeno valor, ponto. Eu entendi o que ele falou até aí. Aí eu prossigo. É facultado ao juiz a aplicação de somente uma pena de multa. Ponto. Tá certo ou tá errado? Poxa, isso tá correto. Tá? Tá correto. A gente tá falando aqui do furto privilegiado. Aí ele prossegue dizendo assim, desde que o réu seja primário. Ok? Sendo esse requisito subjetivo aferido suficientemente pela simples folha de antecedente criminal do réu. Veja, falamos do furto privilegiado. O furto privilegiado encontra-se no parágrafo segundo. Ele diz, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção. Ou seja, ele pode tirar o indivíduo do exemplo de um regime fechado e botar esse indivíduo para cumprir pena no regime semiaberto, no regime aberto. Assim como ele pode também diminuir essa pena de um a dois terços. Ou até mesmo aplicar somente a pena de multa. Agora, se eu quisesse um pouquinho mais além, eu precisaria conhecer a súmula 636 do STJ. E a súmula 636 do STJ cai como uma luva para essa questão porque ela fala dessa folha de antecedente criminal. Ela diz que a folha de antecedente criminal é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. A primariedade é um requisito subjetivo comprovado de forma objetiva por meio da folha de antecedentes criminais. Tanto os maus antecedentes quanto a reincidência exige condenação definitiva em crime anterior. Ok? Então você conseguiria facilmente matar essa questão aí. Aí o aluno me questiona, professor, tá, eu entendi legal, eu compreendi, já anotei a súmula aqui. Só que me explique o seguinte, qual que é a diferença, professor, de maus antecedentes para a reincidência? Então, a reincidência é uma agravante genérica. Ou seja, o agente ele comete um novo crime após o trânsito em julgado do crime anterior. Ok? O momento do crime 2 deve ter ocorrido após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória do crime 1. Você compreendeu? Eu só posso ser reincidente depois que eu for processado, julgado, condenado e pratico novamente o crime. Já os maus antecedentes, eles são tidos como circunstâncias judiciais. O agente ele é condenado definitivamente após o trânsito em julgado de crime anterior. Veja, e o momento do crime 2 pode ter ocorrido antes do trânsito em julgado do crime 1. Poxa, professor, é muito complicado, eu não consegui entender não. Escreva, põe no papel, rabisque, que eu tenho certeza que você vai entender, gente. Isso aqui está muito fácil. Veja, quem não é reincidente, obviamente, acaba por ser o quê? Primário. Ou seja, não tem maus antecedentes. Veja, o privilégio do furto, o furto privilegiado, ele aplica-se ao fera. Professor, ao fera? Como assim? Então, o requisito, o benefício do furto privilegiado, ele se aplica ao fera no sentido de dizer que ele se aplica ao furto, ao crime de furto, ele se aplica ao estelionato, ele se aplica à receptação, ele se aplica à apropriação indébita. Então, vamos entender uma coisa muito importante aqui. Aquele mesmo requisito, eu vou voltar aqui, olha só, aquele mesmo, vou mudar de caneta aqui, aquele mesmo requisito do furto privilegiado, bem aqui, do 155, parágrafo segundo, se aplica ao fera, ok? Se aplica ao fera, beleza? Que requisito é esse, pessoal? Que benefício é esse? Então, se o indivíduo é primário, se é de pequeno valor a coisa furtada, ok? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, pode diminui-la de um a dois terços ou pode aplicar somente a pena de multa. Veja que eu estou falando de circunstâncias cumulativas. Se o criminoso é primário e mais é de pequeno valor a coisa furtada, ok? Então, eu tenho que ter a soma dessas duas situações para que eu possa aplicar o privilégio do furto, tá bom? Então, dito isso, mais uma vez, o furto, o privilégio do furto, melhor dizendo, aplica-se ao próprio crime de furto, ao estelionato, à receptação e à apropriação indevida, à apropriação indébita. Vamos lá para a nossa segunda questão? Preste muita atenção, direito penal é interpretação. Não adianta você querer acertar, se dá bem numa questão de direito penal, se você não tem interpretação. Veja, durante a madrugada, o telefone fixo da residência de Gaia toca e, preocupada com seu filho, Ipério, a ligação é atendida com a frase, Ipério, você está bem? O chamador Fogos afirma que o bem-estar de Ipério dependerá do comportamento dela, já que o tem subjugado. Passa, então, a exigir o pagamento de resgate, passando as orientações para que Gaia depositasse 10 mil reais na conta de uma terceira pessoa. Gaia, extremamente aflita, sucumbe à exigência, fazendo a transferência do valor sem saber que, na verdade, Ipério estava completamente a salvo, apenas dormindo na calçada de sua residência, haja visto o excesso do consumo de bebida alcoólica. Então, bora entender primeiro, lembrando que eu não leio tudo para interpretar no final. Eu faço a interpretação por parte. Veja só, a mãe está dormindo, recebe uma ligação de alguém de madrugada e o erro dela foi falar, meu filho, você também citou o nome do filho. E aí o indivíduo, se aproveitando, falou assim, olha, a vida do João, que ela mencionou o nome do filho dela, vai depender de tu obedecer a minha regra, as minhas ordens. Eu estou com ele como refém e se tu não fizer agora um pagamento de 10 mil reais para a minha conta ou para a conta de que eu vou indicar, eu vou matar teu filho. Acontece muito isso, não acontece? Perfeito. Só que o que ela não sabia é que o filho dela estava bem. Era migué, era papo furado. Já pegou a visão, né? Era migué, papo furado. O filho dela estava bem, só estava bem até demais, na verdade, não é, Paulo? Estava chapado, dormindo na calçada, estava bem até demais. E aí ela foi lá, coitada, acreditando na migué que jogaram para ela e depositou 10 mil reais na conta lá do indivíduo. Aí a questão toda é, diante da situação, o Fobos, que é o cara que ligou, que aplicou a migué, responde pelo quê? Furto mediante fraude. A pergunta é a seguinte, você sabe a diferença de furto mediante fraude para furto? Veja, no furto mediante fraude, eu me utilizo da fraude para tirar a vigilância daquela pessoa para poder ir lá e pegar o bem dela. Na verdade, na verdade, ainda que tu não soubesse o que é um furto mediante fraude, se você sabe o que é um furto, você sabe que o furto tem a figura do subtrair. Então, o que é o subtrair? É ir lá e pegar. O roubo, tanto tem a figura do subtrair. Só que o subtrair aqui está associado a violência, a grave ameaça, então não tem como ser roubo. Na extorsão, rapaz, extorsão será, professor? Extorsão mediante sequestro. Hum, professor, eu acho que é extorsão mediante sequestro, né? Porque na extorsão, eu vou constranger alguém a me dar o que eu estou querendo. Na extorsão mediante sequestro, tem tudo a ver com a questão, professor, porque, né? Sequestra e tal. Pois é, mas veja, não teve sequestro. Foi migué, foi papo furado. No estelionato, artigo 171, eu vou ter a conduta de iludir alguém mediante um falso, um artifício, um ardil, para que a pessoa de boa vontade me dê o que eu estou pedindo. A pergunta que eu quero fazer para você aqui é a seguinte. Vamos ser objetivos. Teve sequestro? Não, não teve. Então não tem como ser extorsão mediante sequestro. Eu posso falar de extorsão? Estou em dúvida, professor. Eu posso falar do estelionato? Poxa, qual que é o meu gabarito aqui? O meu gabarito aqui vai ser extorsão. Veja, a extorsão no artigo 158a, fala assim, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com intuito de obter para si ou para outro uma indevida vantagem o quê? Vantagem econômica. Ele mencionou os 10 mil lá. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. O estelionato, no artigo 171, fala do obter para si ou para outro uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Veja, o falso sequestro, ele configura o crime de extorsão previsto lá no artigo 158 do Código Penal e não o crime de estelionato. A gente consegue enxergar isso pelos verbos utilizados. Veja, no estelionato eu tenho a figura do obter, da obtenção. Eu vou obter, para mim ou para outra pessoa, uma vantagem ilícita que não necessariamente vai ser o dinheiro, colocando a vítima em um prejuízo, tendo eu, estelionatário, induzido aquela pessoa ou mantendo aquela pessoa em um erro e um engano mediante um artifício, mediante um ardil ou mediante um meio fraudulento. Na extorsão, repara como a situação muda, constranger alguém, não obter, constranger alguém, mediante violência ou, como no caso descrito na questão, mediante uma grave ameaça, com o intuito de obter dinheiro, vantagem econômica, para fazer, para tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, soltar teu filho. Deixar de fazer alguma coisa, tolerar que se faça. Então, somente com os verbos eu consigo matar a questão. Muita gente marcaria ali tranquilamente o estelionato, ok? Muita gente marcaria tranquilamente o estelionato. Cuidado, porque o falso sequestro configura crime de extorsão e não crime de extorsão mediante sequestro e, tampouco, o estelionato. Tá bom? Fica a dica aí para você. O nosso terceiro item fala do Francisco, que contratou uma empregada doméstica, porém, durante a relação de emprego por três meses, realizou o desconto da contribuição previdenciária dela, sem, contudo, fazer o devido repasse aos cofres públicos. Após a finalização do procedimento administrativo, apurou-se que a dívida de Francisco com a Previdência somava R$ 1.000. Acerca dessa situação hipotética marca a correta. Alternativa A. Na situação em apreço, conforme dispõe o Código Penal, a conduta narrada configura crime de estelionato previdenciário. B. Mesmo que condenado por sentença que transitou em julgado, por sentença definitiva, caso Francisco realize o pagamento integral da dívida fiscal, deverá ser declarada a extinção da punibilidade. Gabarito. Alternativa B. Vamos já passar a fundamentação aqui para você. A alternativa C. Diz que, para a situação narrada, a prescrição começa a correr a partir do dia subsequente ao último mês em que Francisco deixou de recolher a contribuição previdenciária, uma vez que se trata de um crime continuado, de um crime permanente, e que a consumação se posterga até que cesse a permanência. Está errado também. E a D. Diz que, se preenchidos requisitos de ordem subjetiva, será possível a incidência do princípio da insignificância no caso de análise, haja visto o pequeno valor do crédito tributário, princípio da insignificância, não se aplica a crimes praticados contra a administração. Agora, acompanhe o raciocínio. Antes do início da ação fiscal, eu tenho a extinção da punibilidade, e não após, como disse a alternativa D. O primeiro requisito para ter essa extinção da punibilidade antes do início da ação fiscal é, se espontaneamente, o Francisco lá declarar, confessar, mas não só isso, efetuar o pagamento. O segundo requisito é, no caso dele, prestar informações devidas à previdência social. Observe que não exige que o agente seja primário e de bons antecedentes. Cuidado, isso aqui é pegadinha de prova. Não se exige para a extinção da punibilidade que o indivíduo seja primário e de bons antecedentes. Bastam esses requisitos mencionados aqui para você. Eu tenho também a situação que ocorre após o início da ação fiscal. Não confunda a ação fiscal com a ação penal. Veja, após o início da ação fiscal, deixa-se de aplicar a pena, podendo ocorrer o perdão judicial. Eu posso aplicar somente a pena de multa. Aqui, especificamente, é necessário que o indivíduo seja primário e de bons antecedentes. Para os tribunais, após o trânsito em julgado, apenas a extinção de punibilidade. Ok? Para os tribunais, após o trânsito em julgado, apenas a extinção de punibilidade. Então, essa, voltei, tá? Essa extinção de punibilidade ocorre antes do início da ação fiscal, ok? E após o trânsito em julgado. Perfeito? Mais uma vez. Quando eu falo de trânsito em julgado, eu me refiro à ação penal, crime, ele está respondendo pelo crime que ele praticou. Quando eu falo de ação fiscal, eu falo de processo tributário, eu falo de outro procedimento fora do procedimento criminal. Perfeito? Quarto item diz assim. Sobre os aspectos legais dos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. Violência contra coisa, com o objetivo de subtrair coisa móvel alheia e que não atinja a pessoa humana, configura o crime de roubo? Bom, preste bem atenção. Roubo. O que eu encontro no artigo 157? Subtrair bem alheio mediante violência ou grave ameaça. O roubo é o furto com violência ou grave ameaça. Quando eu roubo, quando eu subtraio algo, eu subtraio algo de alguém, de outra pessoa e não contra uma coisa. Eu não roubo coisa. Eu roubo os bens, as coisas, das pessoas. Se eu pratico violência contra coisa, eu não pratico roubo. Objetivando, obviamente, subtrair essa coisa, tá? Quando eu pratico violência contra coisa, eu pratico crime de dano, consequentemente, gabarito errado. O crime de roubo exige emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa. O artigo 157 fala do subtrair bem alheio móvel, coisa móvel alheia, pra si ou pra outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, mais uma vez, ou depois de a vê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência. Quinto item. Com a ajuda de funcionários de determinada serventia extrajudicial, Pablo obteve certidão com conteúdo falso, que permitiria que realizasse diversos negócios jurídicos fraudulentos em prejuízo de terceiros. Com a certidão em mãos, Pablo realizou negócio jurídico com Vitor, vindo a causar neixo um prejuízo de 50 mil reais. Pois, apenas após o pagamento dos valores, Vitor tomou conhecimento de que a certidão era falsa e que Pablo não poderia realizar o negócio. Na semana seguinte, no mesmo local e com o mesmo modus operandi, Pablo novamente apresentou a certidão falsa, dessa vez pra Vanessa, pretendendo realizar uma negociação semelhante àquela feita com Vitor. Vanessa, contudo, desconfiou da veracidade da certidão e informou os fatos à polícia, sendo constatada a falsidade antes do pagamento dos valores. Vanessa e Vitor manifestaram interesse em ver Pablo responsabilizado por seus atos. Só pra gente poder entender. Com relação ao Pablo, então, eu posso ter um estelionato consumado e com relação a Vanessa, então, eu posso ter um estelionato tentado. Tu concorda comigo? Tá. Bora só. Primeiras observações, tá? Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que Pablo deverá ser responsabilizado por... Alternativa A. Dois crimes de estelionato consumados apenas, diante da natureza formal do delito, não podendo ser reconhecida a continuidade delitiva em razão da pluralidade de vítimas. O que ele quis dizer, basicamente, na Alternativa A, quando ele falou da natureza formal do delito, é que ele tá dizendo que eu não preciso de um resultado naturalístico, de um dano efetivo no estelionato. A B fala, dois crimes de estelionato consumados, diante da natureza formal do delito, não muda em nada aqui, até aí a mesma coisa, além do crime de falsidade, já que a potencialidade lesiva do fato não se exauriu. C. Dois crimes de estelionato consumados apenas, diante da natureza formal do delito, podendo ser reconhecida a continuidade delitiva. D e E. Repare a diferença da D pra E. A, B e C falaram de dois estelionatos consumados, mas, poxa, se eu li lá no início, se eu conseguir interpretar legal a questão, eu observei que ele consumou estelionato contra um, mas não consumou estelionato contra a outra. Acho que era Vanessa. Então, obviamente, eu não tenho dois estelionatos consumados. Eu tenho um estelionato consumado. Veja. D. Um crime de estelionato consumado e um tentado. Ok. Aí, um estelionato consumado e um tentado. Ok. Então, você vê que a parte que até então nos interessa, que foi a dedução lógica que nós fizemos lá no início, tá presente na alternativa D e tá presente na alternativa E. Maravilha. Aí, ele prossegue na D, dizendo assim, além do delito de falsidade, já que a potencialidade lesiva do fato não se exauriu. Como assim? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu ajo com o falso e pratico também o estelionato, o falso, ele se exaure pelo estelionato. Isso é uma regra que eu vou te mostrar daqui a pouco. Agora, no caso do estelionato tentado, o falso, ele não é exaurido. Ele não foi consumido. Olha o que diz aí. Um estelionato e um consumado e um tentado. Perdão. Um crime de estelionato consumado e um tentado apenas aplicando-se o princípio da consulção em relação ao falso. Ou seja, ele está afirmando aqui na E que o falso vai ser absorvido, porque o princípio da consulção também pode ser chamado de absorção, pelo estelionato. E aí? Basicamente, a diferença da D para a E é que na E ele fala que o falso é absorvido e na D ele fala que não vai ser absorvido. Ele vai responder também pelo falso. Gabarito alternativa D. Por que, professor, que a alternativa D está correta? Então, súmula 17 do STJ traz para a gente o gabarito. Veja, quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, ele é absorvido pelo estelionato. Ou seja, quando eu pratiquei um falso e pratiquei o estelionato, o estelionato absorve esse falso. Eu respondo só por estelionato. Agora, no caso de um crime tentado em que o estelionato não foi consumado, eu vou responder pelo falso. Deu para compreender? Veja, para que tenhamos a aplicação dessa súmula no estelionato, é preciso que a falsidade, é preciso que a falsidade seja usada como meio e haja o respectivo exaurimento. Se isso não acontece, ou seja, é preciso que o falso seja usado como meio, como ponte, como caminho para eu praticar o estelionato. Se isso não acontece, não vai ter incidência da súmula 17. Ou seja, se eu não conseguir consumar o estelionato, se o falso, na verdade, ele não chegou a ser usado como meio porque o estelionato não aconteceu, então a pessoa vai responder pelo falso. Veja, o falso se exaure no estelionato quando, se e somente se, o estelionato se consuma. Guarda essa dica. No caso da tentativa do estelionato, o falso não se exauriu. Consequentemente, o agente responde por tentativa de estelionato. É falso. Pegou a visão? Mais bonitinho, mais bem explicado que isso, papai. Tu não vai encontrar em lugar nenhum só aqui na loja do concurseiro, só aqui com o professor Rafael Pinho. Tu vai passar na tua prova, cola em mim. Vem ser aluno nosso, amigo. Olha só, aproveitando o embalo, tá? Preste bem atenção. Você que vai prestar esse concurso para soldado. A banca já foi contratada, é FCC. Escolaridade, nível médio completo. Idade, 18 a 30 anos. Olha aí, até eu e o Paulo a gente vai fazer. Vai, Paulo. A gente vai fazer, pô. 600 vagas é a previsão. Meu filho, minha filha. Precisa só de uma. Só uma. Tá? Chance de 599 para 1. E o edital ainda vai ser publicado. Agora sim, professor... Professor... O aluno vai dizer assim, Paulo. Professor... Quer saber, professor? Eu vou esperar o edital ser publicado para eu começar a estudar. Vai se lascar. Vai ou não vai, Paulo? Vai se lascar. Porque o cara que está saindo do Pará, o cara que está saindo... De onde mais, Paulo? De Manaus. O cara que está saindo do Rio Grande do Sul. O cara... Vai ter gente vindo até... De outro planeta. Fazer esse concurso. E esse camarada já está estudando com a gente, ó. Então, não perde chance. Entra agora lá no site. www.lojadoconcurseiro.com.br Faz o teu investimento, amigo. Quanto, professor? Somente um valor simbólico de 295 reais. Quantas vezes tu já não foi para bagaça à noite, final de semana, gastou, estourou o limite do cartão de crédito? O que é 295 reais parcelado de mil vezes aqui na loja do concurseiro? Tu vai pagar suaves prestações? Presta atenção. Temos nossa turma pré-edital. Curso Tropa Embatível. Você vai ter acesso a videoaulas e teorias. E exercício, meu querido. Direito a dois simulados e material todo em PDF. Tu vais ter direito a acessar a plataforma por até 180 dias. É bom ou não é? 180 dias. Ah, professor, e se de repente eu adquirir esse produto e o edital sair amanhã? O que acontece? Se tu comprar hoje e o edital sair amanhã, consequentemente o curso já vai automaticamente ser atualizado pelo novo edital. Então tu não vai perder dinheiro. Presta atenção. Falando sério agora, perde tempo não. Não perde tempo. Começa a tua preparação, comece o teu estudo agora. Beleza? Tranquilo. Olha só. Bora para a nossa sexta questão. No interior de serventia extrajudicial, Joana busca obter determinada certidão. Então a Joana foi no órgão público, querendo uma certidão. E enquanto ela guardava o funcionário, ela verificou que do lado de dentro do balcão, tinha um copinho, um compartimento com moeda que era utilizada para facilitar a entrega de troco aos clientes. Diante da facilidade da situação, aproveitou para subtrair 60 reais, 60 contas e moedas. Imagina, ela deve ter saído de lá, não? Uma sacola cheia de moedas. Valor que seria utilizado para comprar um presente de aniversário para sua filha. Ocorre que a conduta de Joana foi registrada pelas câmeras de segurança, chegando ao fato do conhecimento da polícia. Foi constatado ainda que Joana era a primária, olha aí, Joana era a primária, sem qualquer envolvimento passado com a polícia ou com a justiça. Aí ele diz assim, considerando apenas as informações expostas, a conduta praticada por Joana se adequaria abstratamente ao delito de quê? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui, que leu, que entendeu, que interpretou, é a seguinte. A Joana, cadê? Aqui, Joana. É servidor público? Joana é servidora pública? Não. Joana não é servidora pública. Ok? Primeira observação essa. Joana não é servidora pública. Segunda observação que eu tenho que ter aqui. Joana é primária, Joana tem bons antecedentes, Joana pegou, para usar esse termo, pegou algo de pequeníssimo valor, 60 reais, tá? E aí a gente fala. Abstratamente ela praticou que crime? Peculato? Não, não tem como ser peculato porque ela não é servidora pública. Não tem como ser peculato porque ela não é servidora pública. Não tem como ser peculato porque ela não é servidora pública. Aí vai ter aquele aluno mais mimizento, Paulo, que vai dizer assim, Ah, professor, mas o peculato pode ser praticado também por quem não é servidor público. Eu sei! Mas reparem o que o comando da questão fala. Tem aluno que perde porque não lê o comando. Veja, considerando apenas as informações da questão. Ok? Então, a Joana praticou furto. Ou a alternativa vai ser D ou vai ser E. Aí ele prossegue dizendo assim, acompanha comigo lá. D, furto, podendo ser aplicado o princípio da insignificância. Beleza. Que afasta a tipicidade da conduta. E furto, podendo ser aplicado o princípio da insignificância. Que afasta a culpabilidade do agente. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora muito séria. O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade da conduta? Ou ele afasta a culpabilidade do agente? Ah, professor, agora deu ruim. Vou jogar moeda aqui, cara, o coroa que caiu, vou marcar. Não, não vai dar ruim não. Então, o gabarito é a D. Porque o princípio da insignificância afasta a tipicidade da conduta. Veja, olha só. O princípio da insignificância, ele proporciona a exclusão da tipicidade material. O princípio da insignificância se aplica ao fato por conta, primeiro, dela não ser funcionária pública. Segundo, considerando que o STJ já bateu nessa tecla, o STJ entende hoje, é válido isso, é presente isso, que não se admite o princípio da insignificância no tipo penal contra a administração pública por funcionário público, o que não é o caso. Porque ela não é servidora e você deveria ter feito essa análise lá no início. Agora, vamos lá, vamos por parte. Professor, e se vim de acordo com o STF, aí o jogo vai mudar, porque se vim de acordo com o STF, o STF admite o princípio da insignificância. STJ não admite, STF admite. Tá? Agora, para dirimir definitivamente qualquer dúvida, batendo na tecla do STJ, o STJ editou a súmula 599 que fala exatamente sobre isso. Se tu procurar a súmula 599 do STJ agora, o que tu vai encontrar escrito? O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Contudo, há de se levar em conta que o princípio da insignificância se aplica ao fato por conta dela não ser funcionária. Porque ainda tem aluno que talvez não tenha entendido muito bem, eu vou explicar de maneira mais clara. Veja só. Quando você vai lá na súmula 599, você vai encontrar escrito assim, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Só que quando a gente fala de crimes contra a administração pública, eu tenho crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública, eu tenho crimes praticados por particular contra a administração pública. Tá? Por que que nessa questão a gente fala aqui sobre o princípio da insignificância? A gente fala sobre o princípio da insignificância no sentido de que 1. O STF admite o princípio da insignificância. 2. Ela não é servidora pública. Se ela não é servidora pública, então eu posso aplicar o princípio da insignificância. 3. A terceira coisa que eu tenho que olhar. Veja que o comando não falou de acordo com o STJ, de acordo com o STF. Então, se ele não me deu parâmetro, meu amigo, se ele não me deu parâmetro, então eu preciso minimamente saber duas coisas. Primeira coisa de tudo, que existe um entendimento pautado pelo STJ e um pelo STF. Segunda coisa, que eu vou procurar alternativa mais propícia a um comando vago desse de questão, que não disse que quer de acordo com o STF ou o STJ. E eu falei dois, mas tem mais um. Minimamente, olha só, minimamente, eu precisaria saber que o princípio da insignificância ele é uma causa de exclusão de tipicidade material. Ah, professor, mas o senhor está exigindo um conhecimento de STJ, de STF, uma coisa que vai cair para juiz, uma coisa que vai cair para... Não estou exigindo, amigo. Repare, o comando nem falou disso. Sou eu quem está falando. A única coisa exigida aqui na questão é você estava ciente de que o princípio da insignificância proporciona a exclusão da tipicidade material? Sim ou não? Só isso. Tá? Veja, no entanto, é necessário, embora o texto da súmula se refira genericamente aos crimes contra a administração pública, parece-nos que sua incidência deve se concentrar nos crimes funcionais. Em primeiro lugar, porque é no entorno desses crimes que a moralidade administrativa é mais atingida. E, em segundo lugar, porque há ao menos um crime contra a administração pública, cometido por particular, em que tanto o STJ quanto o STF admite a insignificância e esse crime é o descaminho. Ok? Maravilha. Ó, estava falando agora há pouco sobre exclusão de tipicidade, tipicidade material, culpabilidade, e agora eu vou te fazer um convite. você que está se preparando para o concurso que diz assim, ah, professor, mas eu não tenho 295 reais para pagar aí, para eu me preparar com a loja do concurseiro. Não tenho, professor. Deixa eu te falar uma coisa, amigão. Hoje em dia, não é mais desculpa você deixar de estudar porque você não tem dinheiro para pagar um curso. Eu quero te convidar a entrar lá no meu canal do YouTube, gratuito, free 0800. Clica bem aqui, ó, inscrever-se. Tá? Inscrever-se. Joga lá no YouTube, Professor Rafael Pinho. Te inscreve. Lá, eu tenho vídeos falando sobre exclusão de tipicidade, exclusão de culpabilidade, conceito analítico de crime, excludente de licitude. Eu falo sobre o que mais, Paulo? Tem exercício, tem uma porrada de coisa. Tem os vídeos que a gente grava aqui para a loja. Entra lá no YouTube também da loja do concurseiro, pô. Tem muito vídeo bom, tem muito conteúdo bom. Então, entra lá no nosso canal, se inscreve, claro, deixa o teu like, ajuda o canal a crescer, tá? Para que a gente possa continuar prestando esse serviço de qualidade e de forma gratuita para você. Beleza? Então, você está convidado, você está convidada a se inscrever lá no meu canal no YouTube. Beleza? Dito isso, vamos à frente. Sétima questão diz assim, durante a abordagem a três pessoas que se encontravam em um ponto de ônibus mediante grave ameaça verbal de morte, Caio, olha aí, Caio, que completara 18 anos naquela data e Tássio, que ainda ia completar 18, no dia seguinte, subtraíram para proveito comum um aparelho de telefone e celular da vítima A e a carteira da vítima B. Em razão da reação da vítima C, ambos a agrediram e, em seguida, dali se evadiram sem nada subtrair C. A dupla foi localizada e identificada um mês após os fatos, sendo apreendida em poder de Caio um revólver calibre 38 com numeração visível de municiado que trazia em sua cintura. O revólver foi fericiado e constatando-se que a arma estava apta para efetuar disparos. Nessa hipótese, é correto afirmar que primeira coisa, não vou nem ler a questão, primeira coisa que eu quero que você pense comigo aqui é menor de idade pratica crime? Não, menor de idade pratica ato infracional equiparado a crime. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o menor lá, o de menor, como diz a galera, ele é inimputável. Então, ele não pode ser processado criminalmente. Só o que tinha 18 anos no dia do fato vai ser responsabilizado. Então, veja, a Hades diz assim, Caio será processado criminalmente pelo juízo de roubo, coincidência da causa de aumento da pena pelo concurso de agente cometida contra três vítimas, observada a regra do cúmulo formal de infrações e pelo crime de porte regulado de arma de fogo de uso permitido. B, Caio será processado. Bora só voltar aqui rapidinho, deixa eu só verificar aqui. Caio, Caio, já tinha 18 anos naquela data e Tássio ainda ia completar 18. Perfeito. Então, eu vou considerar aqui a alternativa A, que está falando só do Caio até o momento, correta, e a B, bora analisar aqui agora. Caio será processado criminalmente pelo roubo, coincidência de causa de aumento da pena pelo concurso de agente contra três vítimas, observada a regra do cúmulo formal de infrações, não caracterizado de porte legal de arma de fogo de uso permitido, dado que o revólver com ele apreendido estava desmuniciado, mas estava apto a atirar. Então, gabarito, alternativa A, ok? A minha alternativa C e D já vão falar aqui do Caio e do Tássio, dizendo que eles vão ser processados criminalmente. Isso está errado, porque o Tássio é menor de 18. Caio e Tássio serão processados. Isso está errado, porque o Tássio é menor de 18. Então, a C e a D estão erradas. Então, de plano, exclui-se a veracidade dos itens C e D, pois menores de 18 anos são penalmente imputados. Alternativa B, conforme jurisprudência amplamente pacificada pelo STJ, o crime de porte legal de arma de fogo é de perigo abstrato, portanto, restando irrelevante se a arma está municiada ou não. É importante salientar em que há possibilidade do reconhecimento de atipicidade da conduta nos casos do porte legal de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido, desde que atestada por laudo pericial a sua total insuficiência de percussão, insuficiência técnica, configurando-se um crime impossível por absoluta ineficácia do meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o indivíduo for pego com uma arma de fogo, tem que ter um laudo pericial dizendo que a arma estava apta a funcionar. Se não tiver um laudo pericial, então, o que o advogado vai alegar? A atipicidade da conduta por inexistência de um laudo. É isso que ele está falando aqui para a gente. A questão quis brincar com os conceitos. Vejamos. Cúmulo formal é o mesmo que concurso formal, pois, através de uma única ação, grave ameaça, foi praticado o crime contra três pessoas que estavam no ponto de ônibus. Porte irregular é o mesmo que porte ilegal, pois o porte é um crime continuado, excluindo-se assim a possibilidade da arma ser utilizada apenas como agravante para o roubo, mas passando assim a construir um crime autônomo. Oitavo item. Caio e Douglas previamente ajustados subtraíram no interior de um estabelecimento comercial bens avaliados um total de R$ 700. Caio é primário e Douglas é reincidente. De acordo com o STJ, a figura do furto qualificado privilegiado... Furto qualificado privilegiado, professor? Exato! Procura lá. Procura o meu canal no YouTube, procura o meu Instagram, arroba, rapa, com PH, rapa, N, Pinho, tá bom? Que eu falo disso lá. Eu falo da figura do furto qualificado privilegiado, tá? Alternativa A. Aplica-se a Caio e Douglas diante do pequeno valor da coisa e da qualificadora ser de ordem objetiva sendo irrelevante à primariedade? B. É incabível para Caio e Douglas pois não se aplica o privilégio em caso de furto qualificado? E C. Aplica-se somente a Caio diante de sua primariedade, do pequeno valor da coisa e da qualificadora de sua ordem objetiva. A nossa alternativa A está errada. A primariedade é um requisito objetivo e eu não posso falar que ela é irrelevante para a primariedade, ok? Então, a primariedade é um requisito objetivo expresso no 5.5 parágrafo segundo e também lá na súmula 511 do STJ. Além do mais, eu tenho que entender que ela aplica somente ao Caio e não ao Douglas pois o Douglas não é réu primário, ok? Ou seja, o Douglas é reincidente. Então, eu não posso dizer que a primariedade é irrelevante, uma vez que, de acordo com a súmula 511, eu vou considerar essa circunstância tida como primariedade para fins de aplicação de benefício, ok? A minha alternativa B, já fizemos a leitura, a alternativa B está equivocada também, ele diz que é incabível para o Caio e para o Douglas. Isso está errado, ela é cabível sim. aplica-se só ao Caio, não ao Douglas. Lembrando, ele é reincidente, mas dizer que é incabível para Caio e Douglas torna a questão completamente errada, uma vez que sim, ela é cabível, mas apenas com relação ao Caio, ok? A C, a minha alternativa C, ela é o gabarito, ok? A alternativa C, ela está correta, uma vez que o furto pode ser ao mesmo tempo privilegiado e qualificado. a isso dá-se o nome de furto híbrido que nós podemos ver lá presente na súmula 511 quando, já mencionei, mencionando novamente, ele diz que é possível o reconhecimento do privilégio do crime previsto lá no parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de crime de furto qualificado, se estiver presente a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, ok? Aqui embaixo eu repito a súmula, tá? E vamos à frente. A minha alternativa D, que diz que aplica-se a Caio e Douglas diante do pequeno valor da coisa, sendo irrelevante a primariedade, a qualificadora ser de ordem objetiva, está errado também em função desse sendo irrelevante bem aqui, explicação que, inclusive, eu dei nas primeiras alternativas. Veja, aplica-se a Caio e Douglas diante do um pequeno valor da coisa, sendo irrelevante a primariedade, a qualificadora seja a ordem objetiva, esses três itens, pequeno valor, primariedade, qualificadora de ordem objetiva, eles são requisitos cumulativos e que, diga-se de passagem, só se aplica ao Caio, ok? Eu não posso usar o irrelevante porque eu considero a primariedade como um desses três elementos necessários. A minha alternativa E fala que aplica-se somente a Caio, ok, diante de sua primariedade e do pequeno valor da coisa, sendo irrelevante a qualificadora ser de ordem objetiva, errado, né? De fato, aplica-se somente a Caio diante de sua primariedade, pequeno valor da coisa e a qualificadora ser de ordem objetiva e não sendo irrelevante, ok? Mais uma vez, esses três requisitos são requisitos obrigatórios e cumulativos que são as nossas qualificadoras objetivas, perfeito? Bora lá para a nona questão? ele diz que para efeitos do Código Penal, a conduta de subtrair o condomínio coerdeiro ou sócio para si ou para outro, o que legitimamente a detém, a coisa comum constitui crime de... Gente, aqui não tem nenhum que muito enrolar, ok? O crime aqui é o crime de furto de coisa comum previsto lá no artigo 156, é letra de lei. veja, subtrair o condomínio, coerdeiro, sócio, para si ou para outro, a quem legitimamente a detém, a coisa comum, pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa, parágrafo 1º, somente se procede mediante representação, ou seja, é uma ação penal pública condicionada, e no meu parágrafo 2º, ele diz que não se punha a subtração de coisa comum fungível, ou seja, que pode ser substituída por dinheiro, por exemplo, essa caneta aqui é uma coisa comum fungível, por que é comum? É comum porque ela pertence ao sócio A e o sócio B da loja do concurseiro, que são os dois donos, e por que ela é fungível? Porque se eu, como sócio, quiser pegar essa caneta aqui e levar ali na rua e vender, eu consigo transformá-la facilmente em dinheiro, tá bom? Então ele diz que não é punível a subtração de coisa comum, que pertence a mais de uma pessoa fungível, cujo valor não excede a cota de que tem direito a gente. Cota aqui é no sentido da tua participação em dinheiro como condomínio, coerdeiro ou principalmente sócio de uma empresa. Perfeito? Maravilha então, furto de coisa comum, muito show de bola de aparecer em prova. Bora lá para a nossa décima e última questão que fala sobre o artigo 171, estelionato. Ela diz assim, o delito de estelionato alternativa A, cometido contra idoso ou vulnerável, tem a pena aumentada de um sexto a dois terços. B, mediante fraude eletrônica, é punida com pena de quatro a oito anos. C, com o advento da lei anticrime, do pacote anticrime, passou a depender sempre de uma representação, ação penal pública condicionada. D, na figura privilegiada, embora sem previsão na lei, aplica-se nos casos em que a pessoa acusada é primária de pequeno valor ou prejuízo. E, absorve o falso toda vez que utilizado para a sua prática, sendo incabível o concurso entre dois ou mais crimes, dois ou mais delitos. Então veja, a minha alternativa A, ok, fala do crime cometido contra idoso ou vulnerável e tem a pena aumentada de um sexto a dois terços. O que acontece? Regra, tá? O artigo 171, estelionato, é condicionado à representação. Isso é a regra. Se for contra quem tem idade igual ou maior que 60 anos, ainda continua sendo, mas na forma majorada porque vai envolver o idoso, ou seja, vai ter um aumento em fração na pena. Tanto que o parágrafo quarto do 171 fala o quê? Que a pena aumenta-se de um terço ao dobro e não de um sexto a dois terços. Se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado, gravoso. Agora, se for contra maior de 70 anos, ela é o quê? Incondicionada. Tá certo? Bora adiante. Lá na minha alternativa B, ele diz, mediante fraude eletrônica, é punida com pena de 4 a 8 anos. Perfeito! Esse é o nosso gabarito. Então, estelionato mediante fraude eletrônica é punido com uma pena diferenciada, ok? Que vai ali de 4 a 8 anos. Uma pena, pena base no estelionato, artigo 171, é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Quando praticado mediante fraude eletrônica, temos ali o aumento, uma qualificadora dessa pena que vai levar essa pena de reclusão de 1 a 5 e multa para uma pena de no mínimo 4 ao máximo de 8, ok? A alternativa C, que está errado, né? Com o advento da lei anticrime, pacote anticrime, passou a depender sempre de representação. Então, a regra do artigo 171, novamente, condicionada à representação. Lá no parágrafo 5, ele diz assim, somente se procede mediante representação, salvo se a administração pública for praticada, né? Contra se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. A minha alternativa D fala que na figura privilegiada, embora não tenha previsão na lei, aplica-se nos casos em que a pessoa acusada é primária e de pequeno valor, o prejuízo. Veja, na figura privilegiada, de fato, embora não tenha essa previsão legal, aplica-se nos casos em que a pessoa acusada é primária e a de pequeno valor o prejuízo. Lembrando que essa dica já foi dada anteriormente. O privilégio é fera. O que isso quer dizer? Quer dizer que o privilégio vai se aplicar nos casos de furto, estelionato, receptação e apropriação indevida. A alternativa E diz que absorve o falso toda vez que é utilizado para a sua prática, sendo incabível o concurso entre os dois delitos. Se eu for lá na súmula 17, ele diz que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, nesse caso, será por ele absorvido. Certo? E é isso aí. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.